Você vai conhecer agora a história de um jovem que aos 22 anos resolveu acompanhar de perto a doença de Dona Nilva, a avó dele. Em 2008, ela foi diagnosticada com Alzheimer e passou a sofrer lapsos de memória, comprometimento de funções motoras e ela não conseguia mais fazer tarefas comuns do dia a dia. Não reconhecia mais ninguém. Toda essa história está na obra Quem? Eu? Uma avó, um neto, uma lição de vida. No dia do lançamento do livro em BH, Ana Júlia Goulart bateu um papo com o autor. Confira. A história desse neto que largou faculdade, emprego, amigos e até festas para cuidar da avó com Alzheimer fez tanto sucesso nas redes sociais que virou até livro. Fernando, como que foi esse processo? Na verdade, eu até digo, eu não larguei nada. Eu trouxe ela para viver comigo. Eu não larguei minha vida. Eu continuei vivendo, só que eu trouxe ela para viver uma aventura comigo. E foi fantástico, na verdade. Eu tirei as maiores lições da minha vida, eu acho, nesses aprendizados que eu acabei obtendo nesse um ano em que eu virei pai da minha avó. Mas foi tudo acontecendo. Nada foi programado. Eu tranquei a faculdade, acabei largando a empresa, virei pai da minha avó, como eu digo. Daí criei uma página para compartilhar essa experiência com outras famílias que convivem com esse cotidiano estressante, para que elas pudessem uma outra perspectiva, outros olhos mais leves. E acabou virando livro. A pedido deles, inclusive. Não foi de forma alguma um projeto. Eles pediram, por que tu não faz um livro? E eu comecei a fazer o livro para me distrair com minha avó durante as tardes e, de repente, a gente tinha um livro. As histórias engraçadas que aconteceram entre vocês, foi um incentivo a mais para isso virar uma página nas redes sociais? Com certeza, com certeza. Toda informação sobre Alzheimer hoje é muito pesada. Então, não há um incentivo para que o familiar continue cuidando do idoso. Isso é muito complicado, porque eu, quando li essas informações, eu pensava, será que eu sou capaz? Será que a gente não vai adoecer junto? A gente não vai enlouquecer? Porque é isso que a mídia te diz. Olha, vai ser impossível. E como eu tentei e, de alguma forma, eu consegui, então eu quis compartilhar com outras pessoas e mostrar, olha, a gente pode até se divertir. E deu certo. Tem algum momento, assim, da relação entre vocês dois que te marcou mais? Vários, vários. Um deles é quando ela esqueceu de mim pela primeira vez e ela perguntou, eu tenho netos? Eu disse, tem, avó, eu sou teu neto. Mas eu disse com uma cara tão triste, tão decepcionado, que ela entendeu. Ela sentou do meu lado e disse, a avó não lembra de ti, mas ela sabe que te ama muito. Então, é, e pra mim isso basta. Mas tem várias cenas com a minha avó que, nossa, eu guardo pra sempre. Usei a fralda com ela uma tarde inteira, pra ela não ficar constrangida. Então, tem vários momentos com a minha avó. Eu virei pai dela 24 horas com ela, tem bastante momento pra guardar. Isso tudo tá no livro, né? E você não pensou que seria mais difícil aceitar esse desafio e depois, quando veio a separação, como que foi? Na verdade, não. Quando eu me despedi da minha avó, eu tava com ela no momento, e foi a primeira vez em que eu pude me sentir mais leve. Porque, desde o início do diagnóstico, são muitas dúvidas. Então, é, quando é que ela vai chegar na fase terminal? Ela vai sofrer muito? Quando é que ela vai me esquecer? Então, são sempre dúvidas que te acompanham desde o momento em que tu acordas até o momento em que tu vai dormir. E é muito pesado. Então, no momento em que ela foi, que eu vi que ela não sofreu, e que ela foi em paz, e que ela pôde ter infância que ela não teve durante esse período, Eu fiquei tranquilo. Eu realmente achei que eu ia ficar arrasado. Mas o que fica é a saudade. Mas a saudade é um marco de quem amou, né? Como que era a sua relação com ela antes? Isso ajudou que você tomasse essa decisão de tomar conta dela? Sem dúvidas, sem dúvidas. Meus pais sempre incentivaram uma relação saudável com os meus avós. Não era aquela relação onde os avós têm obrigações, onde eles têm que ficar das 8 às 8 com o neto, têm que fazer todas as obrigações diárias. Então, não. Minha avó tinha a convivência super saudável comigo, o netinho, que na época era o único neto. E, com certeza, essa relação que virou uma amizade, e ela acabou virando minha melhor amiga e depois minha filha, contribuiu muito para essa decisão final. Obrigada, Fernando. Nós voltamos agora para o estúdio. A mais recente criação do grupo Corpo, Tris, volta a Belo Horizonte com trilha sonora de Lenine. Dessa vez, Tris terá como companhia a apresentação Oncotor, de 2005, que tem trilha sonora especial, composta por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik. Rodrigo Pederneiras é quem assina toda a coreografia do espetáculo. A palavra que dá nome ao espetáculo vem do grego e significa por um fio. A trilha sonora de Lenine representa bem as várias versões rítmicas da peça. Na construção do cenário, Paulo Pederneiras usa quase 15 quilômetros de cabo de aço para lembrar as cordas das músicas de Lenine e, ao mesmo tempo, contrapor com a metáfora da limitação. O espetáculo fica em cartaz entre os dias 7 e 10 de agosto no Grande Teatro do Palácio das Artes, quinta, sexta e sábado às 8h30 da noite e domingo às 7h. Os ingressos custam R$ 80,00 a inteira e estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo site ingresso.com. Outras informações pelo telefone 3236-7400. Cantora de infinitos sons, voz potente e uma arte admirável, Cássia Heller é tema de um musical que chega a BH. Simples, ousada, original e alegre, a cantora, que teve quase 20 anos de carreira, deixou uma obra atraente e imortalizou várias canções com uma inconfundível voz rouca. Com direção de João Fonseca e Vinícius Armeira e texto de Patrícia Andrade, Cássia Heller, o musical, é diferente dos outros espetáculos biográficos, porque foca na essência da cantora, deixando a vida e obra dela em segundo plano. Tassi de Campos é quem dá a vida à Cássia. A atriz e cantora de Curitiba concorreu com outras mil pessoas até ganhar o papel. A semelhança entre a personagem e a intérprete ganha os espectadores e dá ainda mais encanto ao texto da obra. Cássia Heller, o musical, fica em cartaz entre os dias 8 de agosto e 1 de setembro no Circuito Cultural Banco do Brasil na Praça da Liberdade. Sextas e segundas às 8 da noite, sábados e domingos às 7. Os ingressos custam R$ 10,00 a inteira e estão à venda na bilheteria do teatro ou no site veloxtickets.com.br. Outras informações pelo telefone 3431-9400. Eu queria gravar um disco só com músicas suas. Você está maluca, Cássia? Você acabou de gravar um disco só com as músicas do Cazuza. Ah, mas o que tem? Não é bom para você, né? Então, então me produzo. Aí pode ser. Mas me dê um tempinho para pensar. Volto amanhã? Volto todo dia. Para sempre. Todo dia. Para sempre. Os mineiros vão ter uma oportunidade incrível de ver uma das bandas de rock mais famosas e mais antigas do mundo em uma apresentação ao vivo. Os Rolling Stones devem passar pela capital mineira no início do ano que vem, durante uma turnê da banda na América Latina. Além de BH, Rio de Janeiro e São Paulo também devem receber o show. Ao lado dos Beatles, The Rolling Stones foi considerada uma das bandas mais importantes da chamada invasão britânica na década de 60. O grupo tem 50 anos de carreira e já vendeu mais de 240 milhões de álbuns no entorno do mundo. Brasil, Estados Unidos, Argentina e Uruguai se encontram em Belo Horizonte durante o Festival Internacional I Love Jazz. Um dos mais importantes eventos dedicados ao ritmo acontece na Praça do Papa e traz renomados nomes para a capital mineira. Entre os dias 8, 9 e 10 de agosto, I Love Jazz promete encantar os mineiros. Entre as atrações de destaque estão os saxofonistas Scott Hamilton e Harry Allen, que fazem uma apresentação inédita e sobem juntos no palco para um dueto. Também se apresentam em Belo Horizonte Maria Noel Taranto, cantora uruguaia e a brasileira Tarim. A programação completa você confere no site ilovejazz.com.br. A entrada no festival é gratuita. Com sede em Milão, a Companhia Atlética Cataclô faz apresentação única em Belo Horizonte. Em cartaz com o espetáculo Puzzle, o grupo é pioneiro na união do esporte à dança desde 1995. Com artistas que são verdadeiros atletas, o espetáculo promete encantar os mineiros. Cataclô significa que eu danço me contorcendo. A expressão grega causa estranheza inicialmente, mas representa bem o que o grupo faz. A vocação atlética dos bailarinos ajuda a mostrar o domínio, rigor e precisão que eles têm sobre o corpo. O espetáculo Puzzle marca a carreira da companhia, que está prestes a completar 20 anos. O show tem apresentação única no dia 7 de agosto no Sesc Paládio, que fica na rua Rio de Janeiro, número 1046, no centro da capital. Os ingressos custam R$ 100, R$ 70 ou R$ 40, dependendo do setor. O espetáculo é às 8 da noite. Outras informações, 3214-5350. Por hoje é só, pessoal. Espero vocês na semana que vem, hein? Simone e Vitor, gostaram das dicas? Ótimas dicas, Ana, e muito obrigada. E essa edição do Revista chega ao fim. Hoje eu me despeço com um Até Breve. Vou encarar um novo desafio e conto com a sua audiência e participação no programa Caleidoscópio, que será apresentado por mim na PUC-TV e TV Horizonte a partir deste mês, ao vivo, às 5 da tarde. Semana que vem tem mais revista com Vitor e com mais novidades. Não perca! Para participar do Revista, mande seu recado ou sugestão pelo Twitter ou Facebook da PUC-TV. Até semana que vem. Tchau! É uma índia com voa A tarde linda que não quer Se for dançar as ilhas sob o mar Sua cartilha é o ar De que O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Eu estava em paz Você chegou O que está acontecendo O que está acontecendo Você chegou